Faith Evans e Puff Daddy foram os apresentadores. Antes de anunciar o vencedor, o Puff Daddy respondeu os comentários do show. Ele poderia... Maldito homem que acredita no homem. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda isso aí. Vamos lá então, um vídeo que eu já devia ter assistido há muito tempo, que também tem a ver um pouco sobre todas as histórias da música que a gente tem assistido recentemente. A premiação mais perigosa do hip hop é em 95. Vamos ver que história é essa. Você aí que estava sempre me pedindo para assistir, não sei se meu mano está no chat, todas as lives ele mandava, tem que assistir, tem que assistir. Então, vai! Pega a fita. Hoje eu vim trazer um vídeo inédito para vocês, com uma cronologia completa do lendário Source Words de 1995. Uma noite que mudou o hip hop para sempre. Eu ouvi várias pessoas comentar aqui no canal, faz vídeos sobre essa premiação aí específica, por que essa noite foi tão chocante. Então, hoje vocês vão entender até o final. Deixa aquele like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Agora se liga só. Esse vídeo é brabo? Vamos ver então. Source foi a primeira e principal revista voltada ao hip hop dos anos 90 e 2000. Antes da internet, havia só uma publicação que portava para os fãs de hip hop. E também para os rappers. Ela foi fundada por dois nerds brancos formados em Harvard em 1988. E já em 91, e Source começou oficialmente, distribuindo o troféu Source para rappers no EOM TV Raps. A revista tinha um artigo chamado Unside Hype, que foi responsável por revelar lendas do hip hop como Notórios Big. Big foi visto pela primeira vez nesse artigo. O DMX, o Eminem. Vários outros rappers consagrados aí atualmente, lendas mesmo, foram revelados pela D-Source. D-Source também avaliava álbuns do hip hop de um a cinco microfones. Se o disco ganhava cinco microfones, era porque o álbum era um clássico. Ninguém ia contestar a D-Source, tá ligado? Como a revista já era a maior do hip hop, já gostava de classificar e dar prêmio para rappers, nada mais justo que eles fazerem uma premiação apenas com artistas do rap. Uma versão hip hop do Grammy. Em abril de 94, foi lançada a primeira edição do D-Source Awards. Um dos momentos mais memoráveis dessa noite foi quando o Tupac invadiu o palco lá. Começou a cantar a música Arombeu, os manos dele. E o Atribe com a Loud Quest tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor álbum. Eles estavam prestes a dar o seu discurso quando o Tupac assumiu o microfone. Detalhe que ele não estava programado para cantar. Apenas deu a fita lá para o DJ e entrou do nada no bagulho. Infelizmente, o Tupac estava preso quando aconteceu a segunda premiação, então ele não compareceu. Antes de prosseguir, não dá para esquecer de mencionar que foi nesse prêmio Source Awards que o Stick Fingers deu uns tiros para o alto. Em 1995, a música rap estava no auge, mas também foi um ano pesado. O Izzy morreu de AIDS em março. A Death Row Records ainda estava bombando, mas a Bad Boy Records era o selo musical mais quente do momento. E por trás de tudo isso, existia a treta Costa Oeste versus Costa Leste, que iniciou após o Tupac ser baleado no Quad Studios, mas as tensões dessa guerra pioraram após o Source Awards de 1995. E o que deu mais mídia ainda é que essa edição foi televisionada. Todo o hip-hop dos anos 90 estava no Madison Square Garden naquela noite. No dia 3 de agosto de 1995, aconteceu o segundo prêmio anual de Source Awards no Teatro Paramount em Nova York. A duplinha lendária dos anos 90, Eddie Lover e o Dr. Dre, foram os mestres de cerimônia dessa noite aí. O evento começou com o medley da Death Row Records. O Suge Knight gastou 100 mil para fazer acontecer esse pequeno espetáculo aí, ao vivo, com os artistas iniciando suas performances com uma cela. Caralho, filho! O Dr. Dre foi o primeiro que agitou a galera cantando aquela braba Keep the Head is Ringing. Caralho, muito fã. E ele foi seguido da dupla Doppel, formada pelo Dez e o Corrupt, cantaram a clássica diz deles pro Bidknocker e Dre. A Lady of Rage chegou na sequência cantando Afropups, Night Dog veio depois cantando seus versos no remix da música Ain't No Fã do Snoop Dogg. E o próximo foi o Sam Snead, que cantou a clássica You Better Recognize, feat dele com Dr. Dre. DJ Quick cantou seu sucesso, Dallas and Sins, que é uma disco pro MC8. MC8 estava na plateia assistindo a performance. Aliás, ele até apresentou um prêmio com a Lia. DJ Quick já chega falando isso daqui, ó. Ok? Eu gostaria de dedicar essa música a minha fiancée, MC8. DJ Quick amarrou uma bandana vermelha no microfone porque ele é de uma gangue dos Bloods e a MC8 é dos Creeps. DJ Quick sabia onde ele ia sentar. Ele já chegou mandando a Deez na cara dele. E, mano, esse desrespeito aí foi lendário. Isso marcou o início desse momento. Caralho, filho! Depois dali foi só ladeira abaixo. Pô, cara, o que que... Na moral, o que que poderia dar de errado, né? Com todo o respeito, caralho? Tipo assim, o que que poderia dar de errado? Os caras é vivendo de Deez naquela época, né? O Snoop Dogg finalizou esse medley lendário com aquela performance diferenciada. E o mano californiano conseguiu, né, botar Nova York pra pular porque ele tinha moral. Todo mundo escutava Snoop Dogg. Lembrar que é em Nova York, né? A noite foi pra categoria de novo artista solo do ano. Heavy D&D Boys foram os apresentadores. E os indicados foram Notorious Big, R&D, Method Man e Ada Brat. A noite começou bem porque Nova York levou essa. Notorious Big foi o vencedor. E o pessoal gostou bastante e ovacionou muito. Depois eles anunciaram o grupo do ano. E essa foi a primeira onda de tensão. Só o N-Pap e o Kid do Kid in Play apresentaram. Os nomeados foram Bonituggs & Harmon, Outkast, e o Lenore Scratch, e Smith & Wesson. O menos provável deles ganhou. Por incrível que pareça, Outkast! Outkast, em grupo de Atlanta, do Sul, venceu com... Deixa os garotos brincar! Deixa os garotos brincar! Tem que deixar os garotos brincar! Deixa o meu casinha D3.000 cantar! Deixa os garotos brincar! Pô, agora é importante lembrar que eu acho que essa é a que fez mais sucesso no Brasil, provavelmente, né? É o que muitas de vocês devem conhecer. Se é que vocês conhecem as outras. Mas essa aqui eu tenho certeza que explodiu no Brasil. Vai, 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 vai! Pô, tem que deixar! Quantos anos vocês descobriram que não é um grupo? É uma dupla. Eu descobri agora. Pô, sério, isso foi a nossa verdadeira. O melhor grupo do ano. Quando eles foram receber o prêmio, ouvimos algumas vaias de fundo. O Big Boy agradeceu e mandou um salve pra Nova York. Mas o André 3.000 não deixou quieto. Ele deu seu discurso e finalizou com a famosa profecia O Sul também tem algo a dizer. Quase que o André conseguiu fazer Nova York mudar o rumo da treta deles pra Atlanta, mas não durou muito. A próxima performance foi do grupo da Florida, Six Nine Boys, que cantaram o sucesso deles Tootsie Roll, que tava fervendo naquele ano. Pra se familiarizar com Nova York, foram vestidos de Harley e Ruby Trotters. Mas o público não pareceu muito animado durante a apresentação. Caralho, tch. Moleque, tava perdendo a merda. Até a da Brett, que era da Soul Soul Death, não teve muita resposta do público durante a performance dela. Caralho, tava fedendo a merda. Eu vou botar. Eu já tinha ignorado mais cedo. Deixei passar a oportunidade de a gente ouvir uma das maiores músicas de todos os tempos e eu não vou fazer de novo. Caralho, filha. A gente tá falando da... Pô, sério mesmo. Agora eu tô falando sério. Essa moça, ela teve outras músicas. Passa, eu sei. Inclusive, tem uma com o YouTube muito boa, né? Cara, mas... Essa música, gente... Ela anda sozinha, gente. É um bagulho que transcende, transcende. Tá ligado? Ela aí. Nova York venceu. Mary G. Blige foi escolhida. Claro que o pessoal gostou muito. O próximo prêmio foi dedicado aos pioneiros do hip-hop. O Fab Five Fred anunciou o Rande MC como os vencedores. Esse grupo também, né? É outro orgulho de Nova York. Na sequência, vem o prêmio de Liricista do Ano, apresentado pela Pátria e o jogador de basquete, Charles Oca. Os indicados foram... Fala dele! Notorious Big, Redman e o Big Mike. Notorious Big ganhou mais uma, deixando Nova York cada vez mais orgulhosa. O próximo anúncio foi de vídeo do ano. All Might RSO, Benzino, que era um novato, e o Mad Lion anunciaram. Os indicados foram Dr. Dre e Ice Cube, com Natural Born Kills. Craig Mac, com Flavio in the Air. Snoop Dogg, com Murder Was the Case. E Cullio, com Fantastic Voyage. California, New Orleans. Dr. Dre e Ice Cube ganharam. Apenas o Dr. Dre recebeu o prêmio. Olha que o Ice Cube levou a melhor performance de atuação pelo filme Dura Aprendizado. Ele mandou um salve pra família Death Row e o Easy E, que tinha falecido, né? Alguns meses antes. Na metade da premiação, acontece o medley da Bad Boy Records. Um momento que botou o pessoal pra cima. Pro Fidel iniciou a performance fazendo o quê? Uma oração? Enquanto algumas palavras que ele gravou toca ao fundo. Ao que chega, o Craig Mac canta a clássica Flavio in the Air. A Fit Evas canta You Used to Love. E o Notorious Big, com dois prêmios na conta, canta seu feat Can't You See com o grupo total. Na sequência, ele traz o grupo Junior Mata e canta a perdação. Lil' Ken, como sempre, botou pra foder. Caralho, muito foda. Finaliza com seu hit nas paradas de sucesso. Alma Ortiz. Geraldo, a gravadora cola no palco. Porra, vou ter que botar. A gente não escuta muito Big aqui, né? Eu já falei pra vocês, cara. O vídeo aqui é uma experiência. Simplesmente essa aqui que ele cantou aí, ó. Nessa hora. Caralho, essa é pancada. Sabe quem é o diretor dessa música? Hype Williams. Quem tá acompanhando a gente aí desde o começo da live sabe de quem se trata. Curioso. Vamos exibir lá o disco de platina e acaba. Na sequência, o Flavor Flavor, a Mitch Jones e o rapper AMD entregaram o prêmio de melhor trilha sonora. Os indicados foram Shug Knight pela trilha sonora do filme O Lança do Crime e também pelo filme Murder Was The Case. E as trilhas sonoras dos filmes Jason Sleary e Poetic Justin também concorreram. Califórnia venceu dessa vez. O Shug Knight levou pela trilha sonora do Lança e do crime. Foi aí que aconteceu um dos momentos mais marcantes da premiação. Ele já chegou dando spoiler porque o Tupac tava fechado com eles e depois mandou uma indireta pro Puff dele na cara duro. Eu ainda quero ser um artista e quero ser uma estrada e não tenho que se preocupar sobre o Zegna o producer tentando ser todos nos vídeos todos nos recordes dançando Come to Death Rock. Legal que na saída ali ele dá com a cara no cotovelo do Danny Boy. Todo mundo começou a vaiar. O Eddie Lover e o outro Dr. Dre tiveram que acalmar a multidão. John Singleton e o jogador de basquete Sam Cassell anunciaram o próximo prêmio de produtor. Celtic Legend! Sam Cassell tava sendo incomodado porque seu time tinha devotado o New York Knicks nas finais da NBA. antes de revelar o vencedor John Singleton já iniciou fazendo piadas com isso, hein? Tá dizendo o Knicks? É tudo bem. É tudo bem. Não, nós temos que matar a gente na Oeste, na Oeste, na Oeste, no Midway. Tava vendo o Fantasma! Uh oh! Vamos ter algum problema aqui. O D.R.E. Dr. Dre! O D.R.E. O D.R.E. Esse foi outro momento marcante da noite, mas ele praticamente colocou mais gasolina no fogo. David Mace, um dos proprietários da News Source e roteirista Mike Ellott anunciaram o prêmio pelo conjunto de sua obra ao EZN. O Bonnie Tuck fez uma apresentação em tributo. Em respeito ao rapper, o grupo recebeu um feedback positivo. O próximo prêmio entregue foi para a artista do ano solo. Faith Evans e Puff Daddy foram os apresentadores. Antes de anunciar o vencedor, o Puff Daddy respondeu os comentários Maldito homem que acredita no homem. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda isso aí. Oh! O próximo prêmio de artista do ano foi para um grupo. O prêmio foi anunciado pelo Mob Deep e o Nas, que obviamente foram ovacionados quando entraram. Os indicados foram Wooten Klan, Gangstar, Soul & Pep e o Heavy de Andy Boyz. Dessa vez o troféu ficaria em Nova York, né? De qualquer forma. O que é isso? O que é isso? Isso com certeza foi outro momento que geral foi a loucura. O próximo prêmio entregue foi para o single do ano. Os jogadores do Orlando Magic Penny Hardaway e Dennis Kahn e também a atriz em Bush Wright apresentaram essa categoria. O que é isso? Os indicados foram Craig Mack com Flavin D, Bonnie Tuggs & Harmony com Thug Shrug Shibone, Lady of Rage com Afropuffus e o R&D com Regulate. Todos os nomes foram variados quando foram ditos, menos do Craig Mack que era de Nova York e da Bad Boy Record. Craig Mack levou merecido. Essa música pra mim, apesar de ter sido lançada em 94, é a cara de 95. Caralho! Caralho! Nova York levou o último troféu. Olha aí, o Gordão Reações. Fala dele, o Gordão Microfone. O pau e foi pegar seu prego. Talvez estejam faltando aí alguns momentos como o anúncio lá do MC HALIA ou o anúncio do Nate Dog e a Lady of Rage não sei o que mais ali. Não sei, talvez uns fizeram abertura e outros encerraram ou talvez foram eles que anunciaram a categoria Artista de Reggae Hip Hop do ano que foi o Mad Lion que ele ganhou e Artista ao Vivo do ano que o Big ganhou finalizando a noite com quatro troféus. No final, o Big venceu as quatro categorias que ele foi indicado. Nessa noite, Notorious Big foi coroado o rei de Nova York. Essa era a maior premiação do Hip Hop voltada ao Hip Hop e ele foi o maior dessa noite. Realmente foi depois dessa premiação que a treta Costa Oeste versus Costa Leste subiu o nível se tornando fatal para ambos lados no final. Eu curti a postura do Big e do Puff também isso porque apesar de ser atacado na frente dos seus próprios mano, o Puff dele foi lá na moral e ainda mostrou amor para o povo. Foi ele que impediu o povo, cara. assim, com tudo que a gente sabe é impossível isso ter, tá ligado? Preciso nem falar, eu acho, né? Vocês entenderam o que dizer. Viu que o Notorious Big falasse porque o Big queria falar alguma coisa? O bagulho poderia ter ficado pior, mas o Puff manteve o controle. Aliás, no After Party, após a premiação, Shug e seu pessoal colaram apesar de toda essa ladaia e o Puff Daddy disse que cobrou o Shug sobre os comentários dele. E o Shug disse que estava falando do Jermaine Dupree. Mesmo sabendo que era caô, o Puff deixou quieto, sendo que o Zman dele estava só no sangue quando ele forou. Já foi dito, o DJ Quick já disse a outros que o Shug chamou a estilista Missa Hilton para o seu hotel depois do source da hora. O Puff Daddy teve seu primeiro filho com essa mulher. Dizem que o Shug tirou uma foto com ela e o filho do Puff Daddy, mas nunca vimos essa foto por aí. Essa que está aparecendo é só de exemplo para vocês ter uma noção como era. Diz que essa foi a foto que deixou o Puff Daddy com tanta raiva a ponto dele cria a cabeça do Shug Knight. Um mês depois desse source ou ordens aconteceu a parada mais vital que fez a guerra ir tão longe. O melhor amigo do Shug Knight foi morto na festa de aniversário do Jermaine Dupree que naquela altura era fechado com a BD Boy Record. Shug Knight acusou o Puff Daddy de envolvimento no tiroteio. Você fez essa merda com a sua? O que eu poderia ter feito, mano? Não, não, não. Não vem me culpar, hein? Vem, vamos. Não vem com essa, mano. Quem matou o Big Jake e seu melhor amigo do Shug Knight foi o Wolf que era a guarda-costas do Puff Daddy. Ele ficou popular no hip-hop por frequentar festas e premiações com ele e esse cara tinha apenas um propósito que era proteger o Puff Daddy. O Wolf esteve no meio do famoso tiroteio que aconteceu em 99 com o Puff Daddy a Daylor e o Shining onde três pessoas são baleadas numa boate maldito homem que acredita no homem essa é Bibi perigosa? ...baleadas numa boate e em 2003 o Wolf morreu em um tiroteio também numa boate em A Planta foi uma ladalha lá com o Big Meat da BMF por causa de mulher os nomes da BMF meteram bala nele. Essa noite aí do dia 3 de agosto de 1995 é conhecida pelos rappers old school que fizeram sucesso antes dessa época aí como a noite que o hip-hop morreu mas também foi depois dessa noite que a projeção do hip-hop atingiu seu auge infelizmente também foi a noite que esquentou a pior treta do hip-hop E é isso, mano tamo juntão valeu que... Pô, cara os cara massa de manobra né, mano porra E aí 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 E aí